O regresso à competição do Benfica é já no sábado e é um jogo da Taça de Portugal que é normalmente uma boa oportunidade para lançar alguns jogadores que não têm tido tantas chances ao longo da temporada e hoje eu vou destacar aqui 5 jogadores que precisam ter oportunidade nesta partida descobre quais neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Vinícius da Benfica. O Benfica regressa à competição neste sábado dia 19 vai enfrentar o PVDEM do Campeonato Nacional para a 3ª jornada da Taça de Portugal um jogo onde espera que o Benfica faça algumas alterações, normalmente os jogos da Prova Rainha acabam por ser uma boa oportunidade para haver aqui algumas mudanças dá oportunidade a alguns jogadores que não têm tido tantas chances de ter minutos e é nesse sentido que vamos fazer o vídeo de hoje. Nós ontem tivemos a fazer uma análise aos 5 erros a evitar neste regresso à competição que podem ver aí no link que está na descrição e abordámos aqui a questão do calendário uma vez que vamos ter este jogo da Taça de Portugal e logo de seguida temos um jogo da Liga dos Campeões e portanto eu acredito que para este jogo frente ao PVDEM vai haver aqui um misto de jovens jogadores que precisam de minutos mas também de alguns atletas que vão ser titulares nesse jogo da Liga dos Campeões uma espécie de metade-metade para que também esses jogadores possam manter o ritmo competitivo e possam estar preparados para o grande desafio que é jogar na prova milionária. Mas olhando para este tema com maior profundidade de facto há aqui vários jogadores do Benfica que são 2ª linhas que podem ter aqui uma boa oportunidade de somar minutos na Taça de Portugal há também aqui alguns pontos de interrogação a nível físico neste caso o Renato Sancho que está na fase final da sua recuperação e ainda não se sabe se pode ser o seu regresso à competição neste jogo com o Top VDEM no entanto o médio teria sempre poucos minutos neste regresso e há também o Preciani que se lesionou nos treinos da Argentina Sub-20 e que está em dúvida para este jogo. Podia colocar aqui o Argentino, era um dos bons nomes para meter no entanto eu vou só colocar aqui 5 jogadores a manta podia ser maior mas acho que estes 5 são jogadores que de facto merecem uma oportunidade neste jogo da Taça para também tentarem ganhar o seu espaço e mais oportunidades em jogos futuros. E vamos começar desde logo pela baliza onde vamos destacar o Samuel Soares ele que até agora ainda não tem qualquer jogo oficial pela equipa principal do Benfica conta com 3 partidas nesta época 24-25 uma pelo Benfica B e outras duas por Portugal Sub-21 mas numa temporada onde Turbina mantém a titularidade absoluta seria sem dúvida uma boa oportunidade de lançar o Samuel Soares neste jogo frente ao Top VDEM não só para ele poder mostrar o seu valor mas também acabava por ser aqui um bom teste para se perceber como tem sido a sua evolução e o que é que ele pode trazer à equipa uma vez que se tem falado com alguma frequência da necessidade de contratar um guarda-redes para dar mais concorrência à Turbina seria bom primeiro ver como é que Samuel Soares está se ele pode realmente ser aqui uma boa solução para segundo guardião do Benfica e seria sem dúvida aqui bons minutos para este jovem guarda-redes de 22 anos poder mostrar o seu valor e esperemos que possa naturalmente fazer um bom jogo sendo que a expectativa é que não tenha muito trabalho seguimos para o setor defensivo sim eu gostava de ver Best novamente a lateral esquerdo ele que tem sido lançado no jogo a sair do banco mas por enquanto ainda tem poucos minutos ele que acabou por se lesionar no início da época tem 116 minutos em campo ao cabo de 5 jogos conta ali com uma assistência e seria uma boa oportunidade para ele também ter aqui alguns minutos reativar também um bocadinho daquele que é o trabalho de um lateral e acabaria por ser um jogo onde ele também podia subir muito e acabaria por estar também confortável nesse sentido mas a best é daqueles jogadores que eu acho que também tem de começar a ter aqui um bocadinho mais de oportunidades para que Carreras também possa descansar ele que está a fazer uma grande época mas é preciso também gerir o espanhol porque não pode estar sempre sempre a jogar menção ao rosa Cabo Ré também poderia estar aqui nesta lista eu não o coloquei mas são este tipo de jogos que serviam para que ele pudesse ganhar aqui um bocadinho mais de confiança frente a um adversário que não iria colocar tantos problemas eu bem sei que ele teve uma estreia assim um bocadinho pró fraca mas sem dúvida nenhuma que o lateral do Burkina Faso podia também ter aqui uma chance de poder mostrar-se e ganhar aqui um bocadinho mais de ritmo de jogo e confiança para podermos ver se realmente pode ser útil ou se a primeira imagem é a mesma aquela que vai ficar passando agora para o meio campo onde Bruno Lages tem apostado num trio composto pelo Florentino Luís Austens e Coxu e eu gostava que houvesse também aqui algumas atrações nesta zona do terreno como oportunidade para Benjamin Rolliser ter uma chancezinha de mostrar o seu valor ele que entrou muito bem na pré-época teve o exato de se lesionar e tem regressado aos poucos até já foi titular com o Bruno Lages sendo que tem 181 minutos em campo em 6 jogos tem um gol e uma assistência e poderia também ser aqui uma boa oportunidade para ele ganhar aqui mais a combustível no tanque e mostrar o seu valor aumentando se calhar os registros de gols e assistências e ganhando mais confiança para os jogos que aí vêm o argentino é um jogador com qualidade com intensidade que leva a equipa para a frente e é daqueles jogadores argentinos raçudos que trabalham muito e poderia então ser aqui uma boa oportunidade para dar mais ritmo de jogo a este jogador no qual eu não vou mentir tenho muita confiança e esperança nele tem 24 anos está aqui no ponto rebussado para começar a explodir no Benfica só precisa de começar a ter mais oportunidades e este jogo frente ao Providem é uma excelente oportunidade para lançar Rolliser falámos sobre este jogador na semana passada e de facto é aqui uma gestão de carreira que me irrita bastante Shell Group até agora tem tido pouquíssimas oportunidades do Benfica é o que foi contratado em janeiro na temporada 22-23 nessa época de estreia fez 5 jogos pela equipa B e fez 2 partidas pela equipa principal onde tem 1 minuto em cada jogo depois na temporada cinta em 23-24 fez um jogo e foi impostado na Nova Zelândia onde destacou-se bastante 10 golos e 11 assistências em 38 jogos e nesta época teve azar se lesionar na pré-temporada e até acaba por ter aqui mais minutos tudo junto 17 minutos em apenas uma partida sendo que até agora tem 4 jogos com 20 minutos disputados em campo ele ainda não teve a verdadeira oportunidade de jogar no Benfica e esperemos que possa ter neste jogo da Taça de Portugal acho que já está na hora é um jovem jogador não faz sentido contratar jovens com potencial se depois não o lançamos e acho que este jogo contra o Poviden é uma excelente oportunidade para o jovem norueguês de mostrar o seu valor ele que até vem motivado foi convocado pelo Sub-21 da Noruega fez um jogo positivo 90 minutos marcou um gol e portanto seria também aqui uma chance de ele ter essa continuidade de minutos e poder começar a ser uma opção mais frequente na equipa porque senão não vale a pena andar a contratar jogadores foram 9 milhões não me falha a memória e é preciso lançar estes jogadores há que ter um plano para eles e acho que estes jogos da Taça de Portugal são ótimas oportunidades para estes jovens jogadores que não têm tido tantas chances poderem mostrar o seu valor e neste caso se chegar ao Dupe ainda não teve nenhuma oportunidade já está a merecer há algum tempo e este jogo frente ao Poviden é uma excelente oportunidade para isso começam a rosa também João Reco o jovem da formação que tem muito talento e que eu acredito bastante que vai se ingrar no Benfica que também poderia ter aqui uma boa oportunidade na Taça de Portugal e fechamos estes destaques com Zeke Amdoni o internacional suízo que tem aqui acho eu uma excelente oportunidade de ser titular pela primeira vez é o que tem deixado água na boca dos adeptos do Benfica mas sempre a sair do banco de surpreendes e pode ser agora que Bruno Nage o lance de início e possamos ver o que é que ele consegue fazer tendo mais tempo de jogo ele que não teve assim ainda tantas oportunidades participou em 5 jogos pelo Benfica conta com 97 minutos em campo com um gol marcado mas sempre que entra no jogo mexe com a partida e acaba por ser ali um jogador que dá outra dinâmica ofensiva ao Benfica nas pontas finais do jogo e era muito interessante ver como é que ele joga de início ele que nesta época também conta com jogos no Burnley a equipa que o emprestou ao Benfica 33 minutos dois jogos um gol e também pela sua seleção com 3 jogos pela Suíça 161 minutos com um gol marcado também portanto é um jogador que se vê que consegue marcar tendo poucos minutos e esperemos a nós que Bruno Nage dê essa oportunidade então a Zeque Amedoni ter a sua primeira titularidade podia colocar aqui o Cabral também que também não tem tido muitas chances mas ele já jogou bastante na temporada passada gostava de ver aqui o Zeque Amedoni até porque temos uma opção de compra também para perceber se vale ou não o investimento de o manter por cá e o que é que ele pode vir a fazer no decorrer da temporada Achados do Benfica e do Vitória Futebol Clube Luís Tipe Vieira Paulo Gonçalves e antigos dirigentes dos chadinhos foram acusados de corrupção pelo Ministério Público no âmbito do caso dos e-mails Rui Costa atual presidente do Benfica foi libado do processo tal como José Eduardo Muniz e Nuno Gaioso antigos dirigentes das águias a acusação diz respeito ao período entre 2016 e 2019 o Ministério Público pede a suspensão do Benfica das competições desportivas por um período de 6 meses a 3 anos em caso de condenação no seguimento do processo dos e-mails no qual a sala encarnada é acusada de corrupção e fraude fiscal o Ministério Público pede ainda 900 mil euros ao Benfica por lucros ilícitos vamos ver como é que fica todo este processo é algo que se tem de esperar já se sabe que a justiça em Portugal demora muito tempo e logo vemos qual é que vai ser o resultado de tudo isto por sua vez o Benfica diz que vai analisar em detalhe a acusação de corrupção que foi feita pelo Ministério Público no âmbito do caso dos mails não restem dúvidas do que o Spódio de Boa Benfica se defenderá sem hesitar de todas as acusações infundadas e do que já foi possível analisar estas são infundadas bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses pode ler-se no comunicado do Benfica já tínhamos falado sobre esta mudança aqui no canal e agora foi confirmada oficialmente por parte do Benfica Guilherme Muller novo Diretor-Geral do Benfica Campos sucedendo a Pedro Milomens foi formalmente anunciado pelo Benfica iniciando oficialmente funções no próximo mês de novembro Pedro Milomens que ocupava o cargo desde 2017 despede-se ao fim de sete anos irá integrar como líder técnico o projeto internacional FIFA Academy Systems formado em direito pela Universidade Nova de Lisboa advogado desde 2009 e pós-graduado em direito de esporto Guilherme Muller exerceu funções como adjunto e chefe de gabinete na Secretaria de Estado do Desporto e Juventude entre 2011 e 2015 posteriormente foi consultor do Sindicato dos Jogadores e do Grupo Parlamentar do PSD para a área do desporto entre 2017 e 2023 integrou a SAD do Estúdio de Praia primeiro como diretor jurídico e depois como diretor-geral desde então exerceu funções de consultoria para o presidente da Liga Portugal na área das relações internacionais e agora tem uma experiência no Benfica que espera que seja muito positiva e onde ele possa elevar ainda mais a nossa formação é mais um troféu para o Hockey Patins depois de ter vencido o feminino o Benfica venceu o Oliveirense por 3-2 e tornou-se na primeira equipa a conquistar a Elite Cup de forma consecutiva no masculino na final disputada no motivo dos Odivelas os encarnados arrecadaram o primeiro troféu oficial da temporada deixando bons indicadores para o resto da época o Benfica conquistou a terceira Elite Cup da sua história e tornou-se a equipa mais titulada da competição o Benfica entrou melhor e chegou à vantagem por Roberto Di Benedetto aos 5 minutos até ao final da primeira parte Gonçalo Pinto aumentou a vantagem para 2-0 aos 14 mas Marco Torra ainda reduziu aos 20 após um intervalo Roberto Di Benedetto pisou e aumentou para 3-1 aos 30 mas o seu irmão gêmeo Bruno Di Benedetto ainda deu noção após um desvio à boca da baliza aos 41 mas foi insuficiente o Benfica conseguiu conquistar a vitória e somar o primeiro título no hockey para times masculino em 24-25 amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo não te esqueças de deixar na caixa de comentários quais é que são os jogadores que para ti merecem uma oportunidade de jogar neste jogo da taça frente ao Puffin se concordas com a lista de jogadores que eu coloquei se tiravas algum se acrescentavas outro e também queria saber a tua opinião sobre este caso dos e-mails o que é que tu achas aqui do pedido do Ministério Público estou muito curioso para saber a tua perspetiva caso não tenhas feito deixa um gosto deste vídeo e subscreve o canal e coloca na caixa de comentários hashtag novas oportunidades eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica saudades aos benficistas deixe-se